E aí, galera amada, linda do meu coração, tudo bem? Pois é, galera, hoje eu vim aqui te ensinar a fazer o melhor risole de camarão do Brasil. Você sabe o que é o melhor risole de camarão do Brasil? É aquele risole de camarão que não é só aquele molho recheio bechamel, aquele cremezinho com sabor de camarão, nada disso. É aquele risole que na hora que você morde, você encontra pedaços e pedaços e pedaços e pedaços de camarão. Porque nós estamos falando de risole de camarão, não aqueles cremezinhos bechamel, ok? Então, assiste aí porque com certeza você vai amar esse vídeo e vai ficar com água na boca, com certeza. Ah, se você tiver afim de comer a melhor empada ou o melhor empadão do Rio de Janeiro, está na hora de você comparecer lá na Caramelo Festa, que fica no Tauá, na Ilha do Governador. Quer o endereço? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do canal da Caramelo porque a Graça, ela arrebenta nesse empadão de camarão que é uma delícia. Ô Graça, quando eu fizer aniversário, me presenteia com um empadão de camarão. Ô gente, obrigado aí pelo pessoal da Caramelo que sempre me recebe com todo amor e carinho. Deixa de lero-lero, Alexandre, e vamos para a receita. Vem comigo, vamos fazer o melhor risole do Brasil. Vem! Muito bem, galera, vamos começar com a nossa receita do risole. Aqui eu tenho a casca e a cabeça do camarão, tá? Com meio litro de água. Eu vou adicionar uma batata grande e vou colocar isso tudo aqui para cozinhar. A batata na questão é para poder fazer a massa do nosso risole, aonde eu vou aproveitar essa água também para fazer a nossa massa de risole. Aqui, como você pode observar, já cozinhei a batata na água do camarão, que na verdade é a cabeça e a casca. Eu vou reservar essa batata para poder descascar e passar no espremedor de batata. Agora eu vou reservar essa calda para poder fazer a nossa massa do nosso risole de camarão. Aqui, como você pode ver, eu tenho meio quilo de camarão já limpo, bem graúdo. Eu quero risole com recheio de camarão. Não aquela coisinha cremosa, disfarçada, com cheirinho do camarão, mas sim com recheio de camarão. Bom, agora eu vou adicionar aqui no nosso camarão um limão o melhor. O suco de um limão. Eu vou deixar esse camarão marinando por cerca de 5 minutos e vamos preparar a outra parte do nosso recheio. Em uma panela eu vou adicionar azeite, uma cebola grande ralada, Dois dentes de alho. Uma colher de sopa de molho de tomate. Em uma frigideira eu vou adicionar uma colher de sopa generosa de manteiga. Vou adicionar o nosso camarão e aqui, gente, é bem rápido. O camarão não pode cozinhar muito, senão ele vai ficar borrachudo. É só deixar ele ficar bem rosinha e aí já pode tirar do fogo. Muito bem, agora é só retirar do fogo e reservar. Com o nosso fogo bem baixinho, eu vou adicionar aqui, ó, o camarão. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Mexer bem até virar um creme e só depois retirar. Um pouquinho de pimenta a gosto. Sal. Aqui está o nosso recheio. Nós vamos deixar esfriar para poder montar, rechear os nossos risoles. Vou colocar aqui um pouquinho de salsinha, cebolinha e deixar ele esfriar. Agora vamos preparar a nossa massa do risole. Um pouquinho de azeite em uma panela. Dois dentes de alho picado. Vamos levar ao fogo médio para refogar. Com o nosso alho já refogado, eu venho aqui com 500 ml daquele nosso caldo do camarão. Uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. A nossa batata já espremida e eu passei também numa peneira para que fique bem fininho essa batata sem nenhum tipo de gruminhos, ok? Agora é só adicionar aqui e deixar ferver bem. Uma colher de chá de sal. Como você pode ver, já levantou fervura. Agora eu vou dizer um macete bem bacana para você que está fazendo salgado. E a sua massa não empelotar e tudo mais. Você vai vir aqui, ó. Está vendo que o nosso fogo está ligado? Apaga o fogo. E eu vou adicionar meio quilo de farinha de trigo. E agora é só mexer bem. Como você pode ver, eu acendi o fogo de novo, bem baixo. E agora retornei com a nossa panela ao fogo. E vou mexendo até que solte bem do fundo da nossa panela. Para poder cozinhar bem a nossa massa de salgado. Agora com a nossa massa já pronta, é só virar aqui, ó, na bancada, ela ainda quente. E vamos sovar a nossa massa ainda quente. O lance aqui é lavar bem as mãos. Eu vou passar um pouquinho de manteiga aqui na superfície da mesa. E, ó, vamos sovar a massa ainda quente. Aqui, como você pode ver, passei um pouco de manteiga. Com a massa quente, nós iremos sovar. Para que ela fique uma massa bem gostosa de trabalhar. Como você já sovou bastante a massa, eu coloquei a massa em cima de um plástico. Você pode ir na papelaria e comprar aqueles plásticos de encapar caderno. Para você poder abrir a massa. Aqui eu tenho um rolo, desses rolos bem pesados. E aí você vai abrir a sua massa. Nem muito fina. E nem muito grossa. Bom, eu vou te mostrar que eu tenho três tipos de cortadores aqui, ó. Esse aqui seria um tamanho buffet, né? Bem pequenininho. Ou poderia ser esse também, tamanho de festa. Só que esse aqui está um pouquinho grande. Tamanho festa, na verdade, é esse daqui. E esse daqui, tamanho para lanchonete. Já te entender, já mexeu comigo, ai, ai, ai. A galera está sabendo, a coisa está feita. Interessante, galera. Para você poder ter rapidez, linha de produção é você esticar logo essa massa em um plástico bem grande. Que aí não vai te dar muito trabalho. Agora é só você vir com o nosso recheio já frio. Muito bem, galera. Aqui está os nossos salgados. No total, deu 32 salgados variados. Tanto grandes, quanto os menores. E ainda sobrou recheio, que daria para fazer mais uns 10 salgados. E olha só o tanto de massa que sobrou, gente. Quase nada, né? Agora, então, eu vou empaná-los. Vou passar, então, numa calda de meio litro de leite. Três claras. Vou bater isso. Só misturar bem clara com leite. E um pouquinho de pimenta branca. A gosto. Se você não quiser colocar. E depois passar na farinha de rosca. Aqui, como você pode ver, eu vou repetir. Tem uma calda de empaná, que você pode fazer com meio litro de leite. Três claras. Só mexer com garfo. E um pouquinho de pimenta branca. Também é a gosto. Aqui eu tenho uma farinha de rosca industrializada, que eu prefiro. Que o salgado saia um pouquinho mais claro. Tá? Aonde você vai vir aqui, ó. Passou. Vem aqui na farinha de rosca. E aí você reserva. Se você quiser estar congelando os salgados, é legal você congelar eles num tabuleiro. Totalmente separado. Aí depois sim, você pode colocar eles num saquinho. E daí pode ficar congelado por três meses. Muito bem. Uma dica que eu dou pra vocês agora, na hora de fritar. Se você quiser usar a gordura vegetal. Eu estou usando uma gordura hidrogenada. Para fins culinários. Aqui tem 500 gramas. E vamos fritar com a gordura. Porque a gordura deixa o salgado muito mais sequinho. E bem mais crocante. É só colocar a gordura na panela ou na frigideira. E deixar ela derreter naturalmente. Uma outra dica bem bacana que eu dou pra vocês. Se os risoles forem esses tamanhos de festa. Você pode fritar em um fogão tradicional de 10 em 10. Caso seja um fogo de pressão. Aí você pode fritar de 50 em 50. Esses outros maiores, eu aconselho de dois em dois. Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Hum, gostou de aprender a fazer esse risole? Que delícia, né? Pois é. A música diz que... Camarão que dorme a onda leva. A onda não leva não. Quem vai levar sou eu. Eu vou comer tudo. Beijo aí, ó. Do teu coração. Papai do céu te abençoe. E que me abençoe também com esses risoles delicioso. Fica com Deus. Se inscreva, favorita e dê o seu joinha. Tchau, galera. Um beijo. Tchau, tchau.